Com Zé não tem lero-lero, com Zé não tem enrolação, ele cobra, ele fala e aponta a solução. Zé Henrique vai botar ordem na casa, tem apoio da população, a nossa Santa Rita tem jeito, Zé para prefeito é a solução, por isso que toda cidade agita e o povo grita, Zé Henrique já ganhou, é homem que o povo confia, Zé Henrique prefeito, homem trabalhador, por isso que toda cidade agita e o povo grita, Zé Henrique já ganhou, é homem que o povo confia, Zé Henrique prefeito, homem trabalhador, tem que ser agora, candidato melhor não há, o Zé será nosso prefeito e o seu voto certeiro, pra tudo melhorar, tem que ser agora, candidato melhor não há, o Zé será o nosso prefeito, seu voto certeiro, pra tudo mudar. Com Zé não tem lero-lero, com Zé não tem enrolação, a nossa Santa Rita tem jeito, Zé para prefeito é a solução. Com Zé não tem lero-lero, com Zé não tem enrolação, ele cobra, ele fala e aponta a solução. Zé Henrique vai botar a ordem na casa, tem apoio da população, a nossa Santa Rita tem jeito, Zé para prefeito é a solução. Por isso que toda cidade agita e o povo grita, Zé Henrique já ganhou, é homem que o povo confia, Zé Henrique prefeito, homem trabalhador, tem que ser agora, candidato melhor não há, o Zé será nosso prefeito, seu voto certeiro, pra tudo melhorar. Tem que ser agora, candidato melhor não há, o Zé será nosso prefeito, seu voto certeiro, pra tudo mudar. Com Zé não tem lero-lero, com Zé não tem enrolação, a nossa Santa Rita tem jeito, Zé para prefeito é a solução.